Rapaziada, você que nos segue no canal aí, vocês lembram naquele dia, aquele vídeo que eu gravei aí, entregando o lanche, aquele senhor lá, aquele morador de rua lá né? Então rapaziada, depois daquele dia ali, eu não consegui dormir direito, entendeu? Aliás, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Passei dois ou três dias sem dormir direito, pensando como ajudar aquele senhor né? Então hoje, eu tirei 50 reais das minhas entregas da semana, pra comprar umas coisas pra ele, então hoje eu tô aqui em frente ao atacadista, no açaí, vocês podem ver aí ó, entendeu? Tô em frente ao atacadista, no açaí, então eu vou comprar algumas coisas com 50 reais, no momento rapaziada, é o que eu posso fazer, entendeu? Eu queria fazer muito, muito mais do que isso né? Ele nem tá sabendo que eu tô fazendo isso, eu passei lá, já conversei com ele já, entendeu? Ele nem tá sabendo que eu tô fazendo isso, mas eu tenho que fazer alguma coisa cara, entendeu? Eu vou perguntar mais coisas sobre ele, porque dá pra ver que realmente ele quer ser ajudado, entendeu? Ele não fica esperando pelos outros, ele vai lá catar a latinha dele, a reciclagem dele, então realmente ele quer ser ajudado, entendeu? Então hoje, eu tenho fé em Deus aí, o pouco com Deus é muito, muito, sem Deus não é nada, eu tenho certeza que esses 50 reais aí vai fazer diferença pra ele né? Então vamos pras compras né? Acompanha as compras aí, eu vou comprar não coisa perecível, coisa que estrague na hora, vou comprar coisa que não seja perecível, porque ele mora na rua e não tem onde guardar né? Então vamos às compras aí e se liga no blog. É rapaziada, eu vou procurar ali o bicicletário ali, o rapaz ali falou que tem um bicicletário aqui embaixo do, quer dizer no subsolo né? Então eu vou procurar ali o bicicletário ali, perguntar o rapaz ali como é que a gente faz pra guardar a bike. Boa tarde meu amigo, bicicletário aqui? Valeu. Aqui é uma descida doida aqui ó, né? Deixa eu ver, agora eu descobri aqui onde que fica esse bicicletário, ah rapaz, vem aqui, vem na, vem na chupetinha doida. Boa tarde meu amigo, tem problema eu trancar a bike aqui e deixar a bag aqui, que eu vou comprar um negócio ali? Tem? Tem? Valeu. Eu pergunto assim porque tem lugar que não pode né? Vou comprar um negócio ali rapidinho, eu volto. Fica aí corninho. Pegar aqui a esteira. Trava aí, isso aqui não trava não, a trava. Isso aqui é bom que trava os carrinhos. Você pode soltar o carrinho que ele não desliza. Ô maravilha. Vamos lá. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you said, anywhere you said, anywhere. É rapaz, não deu pra eu gravar lá dentro, porque tava tendo música lá dentro, entendeu? Mas eu fiz a compra mesmo, agora eu vou lá entregar ele né? Tenho fé em Deus aí que tudo vai dar certo, né? Ele vai tá lá. Acho que eu vou botar aí no chão mesmo né? Aqui no chão mesmo. Não, calma aí. Eu vou botar na bike. Eu vou botar aqui ó. É rapaz, olha ó, eu comprei pra ele aqui ó. Comprei uma cartela com... Eu acho que se eu não me engano tem 20 ovos. Eita tosse de cor. Tem 20 ovos né? Comprei óleo ó. Só comprei um Todd né? Tem que tomar o café dele da manhã. E o açúcar e o café eu deixei, porque não... Aliás, ultrapassou né? O valor. Né? Ultrapassou o valor que eu falei pra vocês aí. No total aí ó. Deu 56 e 87. Entendeu? Então esse foi o total aí da compra. Pra ele era 50 reais, mas... Não tem problema não né? O pouco com Deus é muito sem... Como é que é? O pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada. Rapaziada, eu vou botar esses ovos aqui ó. Dentro da bag né? Vou botar dentro da bag porque... Ali quando amarrar pode quebrar. Então eu vou botar aqui dentro da bag é melhor. Mais seguro. Né? Agora sim. Agora sim hein doido. Tomara que ele esteja lá. Se ele estiver lá eu vou passar a noite toda andando com essa... Com essa caixa aí. Pra cima e pra baixo né? Eita caramba. Rapaziada eu só tô comprando isso aqui pra ele. Porque ele falou que tem panela, tem frigideira né? Tem onde cozinhar então... É melhor do que um lanche né? Pronto. Agora vamos partir. E aí rapaziada ó. E aí rapaziada ó. Tá com o amigo dele, acho que tá com o amigo dele né? Deixa eu ver se é o amigo dele. Ele nem sabe o que que vai... O que que vai acontecer. Fala família. Fala meu chefe. E aí beleza? Sérgio? Sérgio? O que que o senhor tá? O que que tá fazendo de bom aí pra nós aí? Fala. O que que tem de bom pra nós aí? Fala família. Mais uma noite. É que nem tava falando. Pra gente... Pra gente fazer gostoso pra trabalhar. Opa. Calma. O que que o senhor almoçou de bom hoje? Nada. De novo, cara? Fiquei aqui o campo todo E o cara do salgado? Foi embora Foi embora, acabou Acabou Eu tomei banho agora Rapaz, falta O Zé do Rei arrumou O Zé do Rei? Do Rio Ele mora lá Ele mora a meio do Rio Lá na Matinha É o único É na Matinha? É o único que mora Meu diretor Rapaz, trouxe um negocinho pra você aí Poxa, obrigado Só você Trouxe um negocinho pra você aí É o que eu É o que eu Que eu posto no momento, cara, entendeu? Toda vez você me ajuda A gente queria ajudar mais, mas Entendeu? Dá uma olhada aí Se tá bom Se tem coisa boa aí pra nós Se tem coisa boa aí pra nós Você achou? Tem mais um Aqui, ó Pronto Por isso que você parou aquela hora Por quê? Aquela hora A sua subida Você parou, ficou olhando Porque eu não falo Não sou de comentário Não, mas não tem que falar nada não Tem que, entendeu? Deixar acontecer Deixa a mão de Deus abençoar E ela Quando ela quer Ela faz tudo Ela faz tudo Entendeu? É só acreditar Você não tem panela pra cozinhar? Tem umas panelinhas Tem frigideira Pra fritar um ovinho Pra cozinhar Tem, tem Tem duas panelas pequenas sim É o necessário Graças a Deus, né? Irmão, irmão Obrigado, tá? Caramba Rapaz, eu vou te falar sério Naquele tempo Você lembra naquele dia Que eu trouxe aquele negócio pro senhor? Lembro Não consegui dormir, cara Três dias sem dormir Eu tinha que fazer alguma coisa Ui, me salvou legal, tá? Fiquei dois dias comendo Dois dias? Fiquei dois dias comendo Eita coisa boa, né? Foi melhor Na hora que você saiu Eu fui senter aqui Nem foi aqui Foi aqui atrás É? Sentei aqui atrás Já abri Cara, quanta comida, cara Tinha muita coisa lá? Era dois sacos, lembra? Era um de bebida E um de lanche, né? De lanche, pô Tava caprichado demais Brinqueio Eu fico muito feliz, cara Quando as pessoas agradecem O que a gente faz O pouco que a gente faz As pessoas agradecem Eu sei quem é Eu sei quem é Uma vez eu dei um lanche pra ele também Entendeu? Mas É complicado, cara Eu aconselho a ele, ó Falei com o César Olha a tua ideia Deixa eu fazer uma pergunta do senhor Faz Se o senhor quiser me responder, beleza? Se o senhor quiser me responder, tudo bem Claro, claro Se tiver minha altura Se por acaso O senhor tem quantos anos, senhor? Tô com 69 69? 69 Fiz agora em janeiro 5 de janeiro Se o senhor Se o senhor Como é que é? Se tivesse a oportunidade De um trabalho Eu só agarraria? Eu acho que eu não agarro mais não Agarro mais não? Não Acostumei Ali Não sei quanto tempo Morando na rua Oito Se juntar tudo Dá uns onze anos Eita Você já acostumou? Acostumei, irmão Eu não sei dormir Entre quatro paredes O senhor gosta da liberdade, né? É Eu não gosto de muita aglomeração Pé de mim, gente Eu não gosto de festa Churrasco Até pegar ônibus Cheio Você também não gosta? Deixo ele ir E pego o próximo Eu também sou assim Você não é assim? Eu não gosto muito de bagunça não, cara E falatório Ah, isso aí É isso aí, cara Agora eu vou Trabalhar Né? Bom, meu querido Deus abençoa nós, né? Obrigado, obrigado Nada, cara Obrigado mesmo Como se diz Como se diz o ditado popular O pouco com Deus é muito Muito sem Deus não é nada Não, e é multiplicado Com certeza Entendeu? Com certeza Com Deus é multiplicado Vou lá, meu chefe Valeu Nada Valeu Deus abençoe o senhor, tá? Tá bom Já abençoou Mais ainda Tem que ser mais ainda, né? Olha o diretor chegando na área aí Esse é brabo Bora, bora, bora Vou pra lá agora Valeu, família Valeu, valeu Tamo junto Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you said Anywhere you said Anywhere Vamos lá Índia Vamos lá E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma